Mas essa vaca tá dando pouco leite. O que será que dá pra fazer? Vou comprar uns pré-secados de azevém, que vai ser de vazar leite, posteta. Deus te ajuda, senhor do carona! Me dê uma pedrada na canela, mal educado! Mas é bem dessas bolas que quero levar pra minhas vacas comer. Meio de apé de maquinário, caboclo, velho, de certo, né? Escritório. Aqui mesmo que vou fazer o pedido. Opa! Tudo bom, vendedor? Eu quero uma informação, sabe? Como é que é os bolas de vocês? O senhor se refere ao pré-secado de azevém? Isso! Bem essa mesma coisa aí que você falou. E me conta, como é que é a medida dessas bolonas aí que tem? Olha, o peso médio são 380 quilos. E as medidas são 1,20 de diâmetro por 1,20 de altura. O senhor quer pra leite? Não, é pra dar pras vacas mesmo. Ok. Lembrando que o senhor pode usar pra ovinos e equinos também. Não, eu tô lidando só com leite de vaca mesmo. Leite de égua não vale nada. Nem venda também. Daí aguardo vocês entregar os bolonas lá no meu caso, tá bom? Até mais, rapaz. Como é que pode, né? Com o tempo a gente vai ficando entendido das coisas. Antigamente eu olhava essas bolonas e ficava meremoendo por dentro. Sem saber o que que era. Pois é pré-secado de azevém. Olha, te falar uma coisa. Esse secado de azevém já é bom. A vaca agora tá dando 80 litros de leite. Por teta. 82 litros. Ah não, 82 litros.